Gente, começando mais um capítulo Vamos lá e me sujar aqui o Jack A gente tem que concluir basicamente que o assassino do Corigão esteve aqui Eu tenho uma memória realmente mal para essas coisas Talvez eu possa ajudá-lo para lembrar Se acharmos que você enviou o carro para o homem que está procurando Você está procurando um tempo bastante dentro, Jacky boy Você está procurando me assustar com a sua grande conversa? Eu nunca vi o seu caro Agora passe-me Vamos botar o óculos Vamos... Concluir que o assassino esteve por aqui Se você procurar aqui fora Vai querer entrar na garagem Vai ter uma melhor chance de encontrar algo na garagem Vamos procurar aqui para a garagem Vai ter macaco Ar斗 Diseja tr Scott Seja trinta Seja trinta Seja trinta Cê Cê Verão Blood? Por que não há blood aqui? Minus Pnil Hum, não o carro que eu estou procurando Não o carro de Apenas 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 Não tem nenhuma Apenas 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 Mãe sangue. The blood tracks lead to the acid bath. Compassionate water. The water zur Size 10, most likely a visitor. Not the right car either. Arry comment. Traces of orchid pollen in the air inside the garage. Traces of blue paint. Traces of blue paint. Ainda não concluímos que o Ortoffin esteve aqui. Lembrando que só sai daqui e vou ter concluído que o Ortoffin esteve aqui. E aí? 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 Os mesmos caminhos de carro, troca de peça azul, o carro de Killa definitivamente veio a passar aqui. Pronto. O carro do assassino passou por aqui. Vamos investigar mais isso? Vamos examinar aqui a ponte do sangue, Se você quiser ter certeza que fez tudo certo, é só tentar sair da garagem e ver se o Jack vem atrás de você. Mas se você vir logo nessa banheira aqui, ele vem de qualquer jeito. Um dos seus companheiros perguntam muitas perguntas. Eu tive que soltar a boca sua pequena. Gente, eu vou errar de propósito daqui a pouco para ensinar para vocês como é que pede o troféu. Adeus, Mad Jack. Eu não vou errar, não vou errar. Não vou porra! Você vai me dizer sobre o cara com a carinha azul! Vai me arraigar! O que você vai fazer? Você não tem os olhos daqueles, então o que? Você vai me cumprir? Você gosta de fogo, Jack? Porque eu acho que os tanques de gasolina vão se arrepender muito bem. Pessoal, cara. Não se engança com a gasolina. Só dizer que foi um acidente. Ou mais, eu diria que foi um acidente, porque você realmente não vai poder falar, não é, Jack? Você é um louco, cara. Você é de sua mente, cara! Eu não sei nada sobre esse cara. Ele queria que eu saquei do seu carro. Ele queria que eu saquei um novo carro com os pésos. Ele pagou dinheiro. E eu não estou a perguntar em um tipo. Eu disse que eu era suposte a palavra para um cara chamado Paco, lá no Blue Lagoon, quando o carro foi fechado. Agora, isso é tudo que eu sei. Vamos continuar essa discussão aqui na estaciona. Você está under arresto. Você tem o direito de permanecer. Qualquer coisa... Não, não é. Isso não é. Não é mais nada. Não é mais nada que eu saquei. Agora? Você parece que você tem um problema, cara. Está em mais nada. É mais nada. Não é mais nada. Não é mais nada. É mais nada. Eles estão com as pessoas dores em uma guerra? Agora, se você se livrar dele, você ganha o troféu, adeus e merda, Jack. No contrário, se você tivesse rendido ele naquela hora, você não iria conseguir troféu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Over here, Kio. Tchau, tchau. Come on. What you got? Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on.